A engenheira civil Larissa dá a última ajeitada no sofá. O apartamento da cliente acabou de receber os ajustes na iluminação com o eletricista, enquanto outra equipe contratada por ela e o marido faz a limpeza pós-obra. O casal investiu numa espécie de combo para quem não tem tempo e nem quer dor de cabeça para achar profissionais e acompanhar a obra. Ele procura a gente sabendo que a gente já tem prestadores renomeados, que a gente já tem um serviço de qualidade com outras pessoas e ele vem e nos procura para contratar a gente diretamente e deixar a cargo de nós essa responsabilidade de contratação. Em resumo é assim, o casal de engenheiros contrata todos os profissionais para deixar o apartamento ou casa do jeito que a pessoa quer. Recebe ele prontinho e por isso paga um valor de cerca de 15% sobre o gasto da obra. E cada vez tem mais gente em busca dessa comodidade. Geralmente esses clientes não têm tempo para ficar acompanhando a obra, correr atrás de materiais, de contratar mão de obra. Então acabava que eles contratavam a gente e a gente conseguia executar essas obras. Esse é um exemplo da retomada do mercado dos serviços que ficou comprometido na pandemia. Boa parte dos profissionais que literalmente colocam a mão no trabalho está de volta ao batente. No caso do eletricista Paulo, não falta serviço, principalmente nessa modalidade de parceria com os engenheiros. Os profissionais na área já conseguem discriminar todo o serviço que vai ser feito e eu consigo executar com mais clareza. De acordo com o IBGE, o setor de serviços cresceu 10,9% em dezembro no acumulado de 2021, após ter recuado 7,8% em 2020. Foi a maior taxa de fechamento de ano desde o início da série histórica em 2012. Hotéis, restaurantes, espetáculos, atividades culturais, cabeleireiros, foram as atividades que mais puxaram o resultado aqui do estado de Goiás. Tivemos também um resultado muito positivo das atividades turísticas. A Ludmila é professora de inglês e após a vacinação, vê os alunos retornarem. A procura aumentou, não é ideal ainda, não é 100%, mas aumentou bastante em vista desses últimos dois anos. As pessoas estão começando a voltar às suas atividades, que faziam antes da pandemia, começando a sonhar de novo, a viajar de novo e a estudar de novo. Nesse processo de retomada dos serviços, o segmento da beleza caminha a passos largos. Neste salão, tanto cabeleireiros quanto manicures não ficam mais com espaços vazios nas agendas, tanto que até novos profissionais estão sendo contratados. A Edina chegou há uma semana. Eu já estava com um tempo, né, desempregada, então chegou no momento certo, na hora certa. Aqui, o Jales, que é o proprietário do salão, viu o movimento voltar, principalmente para recuperar os cabelos cuidados em casa durante a pandemia. O cliente passou a cortar o cabelo em casa, ele passou a colorir o cabelo em casa, então hoje o que eu mais pego aqui são cabelos com os cortes mais inusitados, impossíveis. Ele passou a oferecer também um trabalho diferenciado. Investiu na qualificação no exterior e disse que é o pioneiro em corte europeu em Goiás. A técnica é baseada na arquitetura. Antes de ser realizado, é feito um projeto através de desenho. Além dos diferenciais, os cuidados para evitar a contaminação e a vacina trouxeram os clientes de volta. A vacina nos deu a liberdade de novo, de retomar. Então, o que nós estamos percebendo hoje é que o cliente se sente mais seguro e tem vindo ao salão. Virgínia saiu com o corte em dia, já com data para voltar. Prova de que o mercado, felizmente, está em movimento. A gente vê o cuidado deles, sempre correndo atrás e também seguindo as regras direitinho, sem nenhum problema. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.